Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robbins, mano, já deixa aquele like no vídeo e rapaz, se inscreve, não custa nada, se inscreve no canal, só apertar o botão vermelhinho, não cai nada, não cai o dedo, não cai nada, se inscreve que todo dia tem vídeo aqui, beleza? Hoje está chegando, já está nesse segundo chegando o nosso barulho, o barulho é, rapaz, o barulho está aqui em Plutão, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui lá, no Relay Orcus, vamos dar uma olhadinha, o que será que ele está trazendo para a gente, hein? Lembrando que amanhã é ter no call, hein gente? Amanhã vamos ver as novidades do Warframe, qual será o nosso futuro aí jogando Warframe, o que vem de bom? Será que vem crossplay? Será que vamos falar sobre a Quora Prime? Do, a nova jornada? O que será que está interessante, hein? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, enquanto a gente está pensando do amanhã, vamos ver o agora aqui com relação ao nosso barulho, vamos lá, barulho. Aqui temos lá com o nosso amigo barulho, estou aqui com a nossa mesa normal, estou na minha continha secundária, aquela continha que eu fiz o Baby Frame, né? Vamos lá, está chegando o barulho, já chegou já? Ó, está aí, chegou agora, rapaz, vamos lá, vamos falar com você, rapaz, que divulga, hein? Tá aí, com licença aí, opa, baixa o braço aí, fala com ele aqui, sai, aí. Bom, uia, veio bastante coisa interessante, gente, logo de cara a gente já veio interessante, hein? Vamos lá. Prime Point Blank, né? Para escopeta, precisa ter, tá? Com certeza, não vou deixar passar isso aqui, muito bom, tá? Essa arma aqui, gente, monta a arma chamada Fantasma, com PH, ó. No finalzinho do vídeo, vou deixar o vídeo dela, ótima arma, esse modo aqui cai como uma luva nela. Tem aqui pistol gambit, que é legal também, ó lá. Esse aqui também é bom, hein? Esse também é bom, esse aqui, hein? Ui, qual que é esse aqui, o outro aqui? Ui, o Prime, o Prime Pursuit Point. Puxa, veio bom, veio bom. Bom, esse mod aqui, gente, em específico, não vale a pena pegar, porque eu tenho um 13, tá vendo? Então, você gastaria do kart de bobeira. Ó, esses três você tem que pegar. Show de bola? Isso aqui é algo que eu não tenho. O que seria isso aqui? É um... Réplica da história secreta? É, vou comprar um desse aqui, mas eu não sei. Vou dar uma olhadinha onde eu coloco isso aqui. Vou comprar um. Beleza, não tinha isso aqui. Interessante. Temos aqui o quê? Uma ombreira, tá? Uma ombreirinha, um conjunto de ombreira. Tem uns conjuntos, gente, que você consegue também até de sindicato, tá? Que vem completinho. Até lá no... Tem uns lugares que tem completo. Se você quiser, você achar bonitinho, tá? Eu, em específico, não gasto muito pra tirar o Ducati com isso aqui, não. Eu deixo pra depois isso aqui. Aqui temos aqui também. Aqui é o conjunto, né? Peitoral. E aqui é a parte das pernas. Show de bola. Detron... Detron o quê? Detromara. Tá, isso aqui vai dar pra você aqui... Eu já tenho, né? Vai dar pra você... Maestria, tá, gente? Confesso que é uma... Que me agradou muito massa pra maestria. Aí tem um glifo do barulho, tá bom. Ué, outro? Rapaz, que generosidade. Que generosidade. De pistola. Oi, rapaz. São quatro mod Prime. É, rapaz. Espera aí. Tá, porque generosidade... É, rapaz. Ó, generosidade. Que bom. Dá dano crítico, né? Na pistola. Ótimo, hein? Muito bom. Rapaz. Rapaz, dois PS4 mod aqui, viu? Não tem jeito, não. Trezentos, quatrocentos... É, rapaz. É, vai um zucatizinho aqui, viu? Bom, tem uma Ciandana aqui. Confesso que a Ciandana aqui... Parece uma barata. Tem quem gosta, né? Fazer o quê? Tem uma cauda. Que eu acho uma coisa meio inútil pra colocar no seguidor, mas vai saber, né? Ahn... Não, tá aqui, não é feio, não. O chifrinho dele aí. Mas são quantos zucats? 525, é mais fácil se você pegasse aqui os mod primes, né? Ahn... Tem um brasãozinho. Eu passo. Aqui é uma skin da Gorgon. Beleza. Hum... Aqui já é... Greenlings. Gêmeas Prisma. Tá, e aqui já vai dar mais cia pra você. Você vai precisar pegar. Eu não pego porque é mais cia 11, tá vendo? Eu sou mais cia 10 nessa conta. Então eu não tenho... Mesmo que eu queira vir comprar aqui, eu não deixo, ó. Tá? Ahn... Eu gosto desse negocinho, tá vendo, rapaz? Só que é meio muito ducati, né? Nesses bibelôzinhos que você coloca nas armas milizinhas, tá vendo? Acho bobeira, mas eu acho legal isso aqui, um desse. Uh, isso aqui é... Bom, temos aqui um glifo. Beleza, tem um glifo. E eu, eu particularmente, gosto disso aqui. Vou colocar um facão, meu, ó. Esse é um, é mais skin, tá? Bom, e temos aqui também... Uh, ia, eu vou comprar três desse. Eu tô pondo na minha nave lá. Você já tem isso aqui, será? Rapaz, eu acho que eu já... Os quatro mods primes, tá? Beleza? Os quatro mods primes é bom, certo? Uh... A Detron, tá? Você vai precisar pra maestria. E também essa Greenlings. Também, tá? Então você tem duas armas muito boas aqui, tá, gente? Duas armas boas aqui. Boa assim, né? Pra maestria, né? Não é que a arma é boa, né? Duas armas e quatro mods primes, tá? O resto aqui... Isso aqui é interessante, que eu não conhecia. Eu vou dar uma olhadinha, ver como funciona. Falou, gente? Então, deixa o like no vídeo. Aproveita aí que o barulho veio generoso. Não é? Quatro mods primes assim? É, rapaz. Falou, gente? E espero você também, gente, nas lives que eu faço na The Live. Se você quiser participar das nossas lives aqui, vem juntar umas criptomoedas aqui com a gente na The Live. Falou? Então, bom final de semana pra vocês. Lembrando que amanhã vão ter uma live especial aí. Amanhã é o Tenocon. O que vai vir de bom? É, rapaz. Falou, gente? Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal e vem também aqui na nossa The Live. Tchau. Deixa o like no vídeo. Tchau. Aproveita aí. O barulho veio bom, hein? Quatro mods primes assim. É... É isso aí. Valeu, gente. Até mais.